E aí quando você engrenou, você chegou a estudar quantas horas por dia ali em 2016? A rotina de trabalho, bem, bem intensa. O mínimo por dia que a gente trabalhava era 10 horas, né? Às vezes chegava ali a 12 horas, dependendo do mês, da cobrança. Então o tempo que eu tinha era o período da noite, o período noturno. E a minha média sempre foi, nunca passou disso. Três horas, quatro... Olha que interessante. Eu intensificava muito nos finais de semana. Final de semana eu estudava praticamente os dois dias inteiros. Mas durante a semana era um ritmo bem pequeno de horas, né? Era três horas no máximo. Cara, que interessante, porque a gente... O que eu mais ouço é o cara, ah, preciso estudar oito, sete... Eu também, cara, eu não lembro de ter estudado talvez, a não ser muito na véspera da prova, ter estudado mais de quatro ou cinco horas por dia. Claro que se a pessoa tem energia, né? Pra estudar sete horas, sei lá, oito horas, excelente. Não tô dizendo pra não estudar. Quer dizer, o cara trabalhava o dia todo, dez horas por dia. E chegava no final da noite, ele só tinha energia pra estudar três horinhas e matava. Aí no final de semana, você dava uma intensificada, né? Era isso. Isso, no final de semana eu intensificava bastante. Justamente pra compensar um pouco dessa ausência de tempo durante a semana. Mas o estudo era mais ou menos esse, até porque eu tinha lá a minha companheira, tinha que dar um pouco de atenção pra ela, né? Sim. Você tem filhos? Você tem filhos? Você tem filhos? Não. Não. Sem filhos. Tchau. Tchau.